Música Romanos capítulo 12 Eu vou fazer esta leitura, você vai acompanhar em silêncio E depois manter sua Bíblia aberta nesta passagem Está escrito Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo além do que convém Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um Porque assim como num só corpo temos muitos membros Mas nem todos os membros tem a mesma função Assim também nós, conquanto muitos Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros Tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada Se profecia, seja segundo a proporção da fé Se ministério, dediquemo-nos ao ministério Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo Ou o que exorta, faça-o com dedicação O que contribui com liberalidade O que preside com diligência Quem exerce misericórdia com alegria O amor seja sem hipocrisia Detestai o mal, apegando-vos ao bem Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros No zelo não sejais remissos Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Na oração perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos Praticai a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Tende o mesmo sentimento Uns para com os outros Em lugar de ser desorgulhosos Condescendei com que humilde Não sejais sábios aos vossos próprios olhos Não torneis a ninguém mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem Perante todos os homens Se possível Quando depender de vós Tende paz com todos os homens Não vos vingueis a vós mesmos amados Mas dai lugar a ira Porque está escrito A mim me pertence a vingança Eu é que retribuirei Diz o Senhor Pelo contrário Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amontoarás brasas vivas Sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Amém O tema que eu quero dar hoje é Vidas transformadas Relacionamentos transformados Vidas transformadas Relacionamentos transformados E eu quero dizer já A guisa de introdução Que Como você sabe A carta aos romanos É o maior tratado teológico É o maior tratado teológico Do novo testamento Do capítulo 1 ao capítulo 11 Paulo retrata para nós Com cores muito fortes O sacrifício que Cristo fez Na cruz Por amor de nós Como prova da misericórdia de Deus Por nós Para nos salvar Agora Nos capítulos Seguintes Ele fala Do sacrifício Que nós devemos Ofertar a Deus Como prova Da nossa gratidão Do capítulo 1 ao capítulo 11 Paulo tratou Da doutrina A partir do capítulo 12 Paulo vai tratar Do dever Até o capítulo 11 Ele deu a base doutrinária A partir do capítulo 12 Ele vai aplicar A doutrina Na vida Porque essas duas coisas Caminham juntas Teologia E ética Doutrina E vida Credo E conduta Então é isso que Paulo Vai fazer a partir daqui Até esse capítulo 11 Nós estudamos doutrina A partir agora Nós vamos estudar O que é que essa doutrina Tem a ver com a minha vida prática Como é que eu aplico Essa doutrina No meu viver diário E então eu gostaria De já dizer para você Que Se Vida transformada Implica em relacionamentos Transformados Que tipo de relacionamento Seria esse Então nós vamos lidar hoje Com quatro tipos De relacionamentos Nosso relacionamento Com Deus Nosso relacionamento Com nós mesmos Nosso relacionamento Com os nossos irmãos Se a nossa vida foi transformada Isso precisa refletir Nesses quatro relacionamentos Com Deus Com nós mesmos Com os nossos irmãos Com os nossos inimigos Então vamos ao primeiro relacionamento Nosso relacionamento Com Deus Com Deus Olha aí comigo por favor Nosso relacionamento Com Deus Primeira coisa que Esse relacionamento Com Deus Implica São Corpos Consagrados Olha o versículo Dois Doze Versículo primeiro Rogo-vos Pois irmãos Pelas misericórdias De Deus Que apresenteis O vosso corpo Por sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Que é o vosso culto Racional Paulo já havia dito Nesta carta Lá no capítulo seis Que outrora Nós oferecíamos Os membros Do nosso corpo Ao pecado Agora Nós oferecemos O nosso corpo Como sacrifício A Deus Se Cristo Fez o sacrifício Perfeito Cabal O que que ele fez? Ele varreu do altar Os animais mortos Não tem mais Matança de cordeiros Ele é o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Se ele varreu Do altar Os animais mortos Agora Você e eu Devemos oferecer O nosso corpo Como sacrifício vivo E essa palavra Que Apresenteis O vosso corpo É a mesma Palavra Lá do antigo testamento Para Alguém que trazia O seu sacrifício Para oferecer E ao Colocar esse sacrifício Nas mãos Do sacerdote Não podia Tomá-lo de volta Ou seja Você oferece O seu corpo Você oferece A sua vida Para Deus Como sacrifício Vivo Santo e agradável E você não Toma de volta Mais a sua vida Você não Pertence mais a você Você foi Comprado Por um grande preço Agora você deve Glorificar a Deus No seu corpo Então Então agora você Você não Traz mais um animal Você traz Você mesmo Você não Oferece um cordeiro Você oferece A sua vida E Paulo Vai dizer que Essa oferenda Do seu corpo É que é o seu culto O quê? Racional Vamos entender O que é culto Racional A palavra Aqui é Logique Do grego Não é racional No sentido Razão Em oposição A emoção Não é isso não Culto racional Aqui traz a ideia De culto lógico Lógico Ou seja O culto Que você De fato Oferece a Deus E que é Agradável a Deus É o culto Que oferece Que você oferece Com a sua vida Com o seu corpo Em outras palavras Não pode existir Uma esquizofrenia Entre O que você faz Aqui no templo Com aquilo que você faz No dia a dia Na sua casa E no seu trabalho Se o que você Oferece para Deus Na hora de um culto Celebrativo Levanta a mão Da glória a Deus Diz aleluia Amém E você se emociona E você chora E quando terminou O culto Lá fora Você já está falando Mal dos outros Você já está xingando Você já está Explorando Você já está sendo Honesto Você já está Completamente Desligado Daquilo que você fez Na liturgia Do culto público Esse culto aqui Não tem valor para Deus O culto racional É o culto Que existe Uma coerência Uma consistência Entre o que você Está fazendo Na casa de Deus No culto público E aquilo que você está fazendo No seu dia a dia No seu trabalho Nas suas lides domésticas É isso aí Que Paulo está dizendo Ofereça A você mesmo Como sacrifício vivo Mas notem Mas notem vocês Que além desse corpo Você pode até Perguntar assim Pastor Mas o que é isso? O que é que ofereceu O meu corpo Como sacrifício vivo Se é até agradável a Deus? João Crisóstomo Que foi chamado Boca de Ouro O maior pregador Da igreja Da igreja No período Da patrística Dos pais da igreja Lá no quarto Quinto século Ele disse o seguinte Como é que meu corpo Pode tornar-se um sacrifício? Deixe que o olho Não veja nada mal E eles se tornarão Um sacrifício Permita que a língua Não diga nada Vergonhoso E ela se tornará Uma oferta Deixe que a mão Não faça nada ilegal E ela se tornará Uma oferta em holocausto Mas não basta só isso Diz ele A mão precisa Dar esmola A boca precisa Abençoar O ouvido Precisa prestar atenção Sem cessar Aos ensinamentos divinos Então você quer saber Como é que se oferece Seu corpo? É hora de você parar O que você está vendo? O que não devia ver? O que é que você está ouvindo Que não devia ouvir? Onde você está indo Que não devia ir? O que é que você está Fazendo o que não devia fazer? Agora Não é basta Deixar de fazer o errado O que é que você está Deixando de fazer O que você precisa fazer? Isso é Oferecer o seu corpo Como sacrifício vivo Santo E agradável Mas a segunda coisa aqui Além de corpos Consagrados É mentes transformadas Olha o versículo 2 Comigo E não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Para que experimenteis Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Tem duas palavras aí Que precisam ser Destacadas Para entender A palavra conformar E a palavra transformar Eu pergunto a vocês Qual é a raiz Dessas duas palavras? Conformar E transformar Estou falando de língua portuguesa Qual é a raiz Dessas duas palavras? Forma As duas palavras Tem a mesma raiz Conformar Transformar Na língua grega Tinha duas palavras Para forma A palavra esquema E a palavra morfê A palavra esquema Trata daquela forma De aparência exterior E a palavra morfê Trata daquela forma Que é A essência interior A palavra forma Esquema É a forma Que está mudando Por exemplo Um menino Acabou de nascer É um menino Ou é uma menina Mas com um ano Já não é um bebê Terro mais Alguns já estão andando Já estão até falando E aí Depois Com Onze anos Já entra Uma fase Talvez de adolescência Que vai até os dezenove Depois começa a fase Juventude Depois começa a fase Adulta Depois começa a fase Madura Depois vem a velhice E cada hora Essa forma Está o que? Mudando Porque a aparência exterior Isso é esquema Agora a palavra morfê É uma forma inalterável Por exemplo Nasceu menino Espera-se Que morra menino Não Espera-se Essa forma Não muda Ela é o morfê Por exemplo Quando a Bíblia Diz lá Que Lá em Filipenses Capítulo 2 Eu vou fazer Essa pergunta Para vocês agora Para ver se vocês Pegaram a ideia Filipenses 2 6 Pois ele Jesus Subsistindo em forma De Deus Não julgou Como usurpação Ser igual a Deus Forma É esquema Ou é morfê Me ajudem Morfê Parabéns Jesus Não tinha Uma forma De Deus E deixou de ser Deus Ele sempre foi Deus Antes da encarnação Ele era Deus Ao assumir uma forma Humana Ele não Dispor justo Da sua divindade E continuou sendo Deus Deus e homem Ao mesmo tempo Perfeitamente homem Perfeitamente Deus Agora vamos Feita a análise Da palavra Vamos às aplicações E não vos Conformeis Com este século Com este mundo Esse mundo Tem uma forma A forma Desse mundo Está mudando Todo dia E toda hora O que era errado Ontem É considerado De certo Hoje O que era Vergonhoso Ontem É aplaudido Hoje Por quê? Porque a forma Do mundo Está mudando Todo dia E toda hora O que Paulo Está dizendo É o seguinte Não bote O seu pé Nessa forma Do mundo Não se amolde Este mundo Não deixe Que o mundo Formate A sua cabeça Não deixe Que o mundo Dite Seus valores Não permita Que o mundo Formate O seu jeito De pensar E de agir E de falar E de reagir Porque esse mundo Está rendido A um relativismo Absoluto É uma ética Flácida E situacional Depende da hora Depende do momento Porque É a ética Que nós chamamos De camaleônica Você conhece Esse animalzinho Chamado de camaleão? Camaleão Para se proteger Pega a cor Do ambiente Então Paulo está dizendo O seguinte Você tem uma vida Transformada Agora você Tem que ter uma mente Transformada Você não pode Se amoldar A esse mundo Mas aí ele usa Outra palavra Não vos conformeis Com este século Mas transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Agora vou pegar De novo Para o português Para a teologia Vocês é que vão me dizer Olha aí A palavra Conformar A raiz é forma Aí a forma E é esquema ou morfê? Esquema É a forma Que está mudando Mas transformai-vos A palavra forma Do transformar É esquema ou morfê? Morfê Precisamente Porque a sua mente Tem um padrão Absoluto Para qual Olhar Se fixar E aprender Qual o nosso Padrão Absoluto Jesus Cristo Você Tem um padrão Absoluto E o seu projeto De vida É olhar Para esse padrão Absoluto E sendo transformado De glória Em glória Até chegar A varonilidade Do varão perfeito Que é o Senhor Jesus Cristo Dá clarece irmãos Em vez de você Se render Ao relativismo Deste século Você olha Para um padrão Que é perfeito Que é absolutamente Perfeito E você vai sendo Transformado Pela renovação Da sua mente E aí você vai Entender o que Paulo Vai dizer no finalzinho Aí Para que A finalidade Para que experimenteis Qual seja a boa Perfeita e agradável A vontade de Deus Eu como pastor Escuto muito Essa pergunta Pastor Qual é a vontade de Deus Para a minha vida Eu fico sempre confuso Eu fico Tantas dúvidas com isso O que Deus quer de mim O que Deus espera de mim Qual é a vontade de Deus Para a minha vida E aí você vai notar Uma coisa No ensino de Paulo Conhecer a vontade de Deus Não é causa É consequência Você passa a conhecer Qual é a boa E perfeita E agradável A vontade de Deus Para a sua vida Na medida em que Você se oferece Para Deus E é transformado Quando você está Nesse processo De ser uma pessoa Parecida com Jesus Automaticamente A cortina se abre Os holofócitos Se acendem E Deus está dizendo Pois agora você está Experimentando Agora você está Conhecendo Qual é a boa Perfeita E agradável A vontade de Deus Para a sua vida Então o primeiro relacionamento É o relacionamento com Deus Vamos ao segundo Relacionamento agora Relacionamento com os nossos Com nós mesmos Com nós mesmos Versículos 3 a 8 Olha aí comigo A primeira coisa Que o texto vai nos ensinar É que o cristão Tem uma correta Ou honesta avaliação De si mesmo Versículo 3 Você pode ler o 3 comigo Vamos lá Porque Pela graça que me foi dada Diga a cada um Dentre vós Que não pense de si mesmo Além do que Convém Antes pense com moderação Segundo a medida da fé Que Deus repartiu a cada um Então Há duas coisas aí Que eu chamo a sua atenção Primeiro Há o perigo De você pensar De si mesmo Além do que Convém Você encher muito A sua bola Você encher demais O seu balão Você fica É como um pavão Nós chamamos isso De complexo De Superioridade Você conhece Gente assim Aquela pessoa Que se encontrar Com você Dez vezes no dia Dez vezes no dia Ela vai fazer Um elogio A ela mesma Sempre que Contar uma história Ela vai ser o herói Ela se saiu melhor Ela é a mais sábia Ela é a mais esperta Ela é a mais inteligente Ela é a mais rica Tem gente que fala De riqueza Que não tem Ela tem uma necessidade De falar do que ela tem E fala até o que não tem Ela sempre está Na frente Sempre é o melhor Aí Paulo está Às vezes Dê uma esvaziada Nessa bola Não pense em você Além do que convém não Isso não é bonito não Não se elogie não Não fica bem Para você Você se auto elogiar Sejam outros Os lábios Que elogiam você Porque se você Não tiver uma imagem Boa Por exemplo Você chega num espelho Ele é convexo Ele distorce a imagem O espelho tem que estar limpo Tem que estar claro Não pode estar embaçado Senão você enxerga você Meio, meio esquisito Agora Se há um erro De você Cometer esse pecado De complexo De superioridade Tem um outro perigo É o complexo De inferioridade Então ele diz assim Pense Não pense Cada um de vós De si mesmo Além do que convém Antes pense Com moderação Segundo a medida Da fé Que Deus repartiu Cada um Se eu tenho que pensar Comigo mesmo Segundo a medida Da fé Que Deus repartiu Comigo Eu não posso Também me sentir O que? Inferior Você acha que tem Esse problema ainda hoje? De gente que se olha no espelho E se rejeita De gente que fica Com a síndrome de gafanhoto Lembra lá? Da síndrome de gafanhoto Quando os espias de Israel Foram olhar a terra E voltavam Não, a terra é boa Mas tem gigante lá Nós aos olhos Que esses gigantes Nós somos como gafanhotos Aliás, nós somos gafanhotos Tem muito crente Irmão Se arrastando Tem muito crente aí Com autoestima lá no chão Você não pode ser soberbo Mas quando você rejeita O projeto Sabe o que você está rejeitando? Projetista Quando você olha no espelho E rejeita você Você está dizendo Que Deus errou no projeto Você está dizendo Que o Criador Cuchilou com você Então preste atenção Que você tem que ter Uma boa autoestima E boa autoestima Não é contrário De humildade Não é você aceitar Que Deus fez você assim Virtudes Defeitos Pontos fracos Pontos fortes Você é você Com as suas limitações Mas é você E você precisa amar você mesmo Porque se você não ama você mesmo Você não vai ser Você não vai ser aceitado Aceitar ser amado E não vai conseguir amar ninguém direito Então Pense com moderação Tá bom? Cuide bem da sua autoimagem É isso que Paulo está dizendo Aliás Se você entender O que Cristo fez por você Você é uma pessoa maravilhosa Aos olhos de Deus O Espírito Santo habita em você Seu nome está escrito No livro da vida Você tem o selo de Deus Sobre a sua vida Você é propriedade exclusiva de Deus E aí você vai Melhorando a sua autoimagem Cuidado para que isso Não leve você a Soberba Bom Dito isto Ainda vamos olhar outra coisa O cristão Tem compreensão Correta De seus dons espirituais Aí vamos ver A partir do versículo 4 até o 8 Porque assim como Um só corpo Tem muitos membros Hã? O que que vai dizer aí? Mas nem todos os membros Tem a mesma função Assim também nós Conquanto muitos Somos um só corpo em Cristo Somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Tendo porém Diferentes dons Segundo a graça Que nos foi dada Então vamos parar um pouquinho aqui Primeira coisa que Paulo está mostrando Para nós aqui É a diversidade desse corpo Tem muitos dos membros E ao mesmo tempo ele fala da unidade desse corpo Mas é um só corpo Isso é magnífico Magnífico Em outras palavras Eu sou um com o meu irmão A unidade irmãos A unidade cristã Não é construída Por você e por mim Ela existe A Bíblia nos manda Preservar Não criar Criar quem cria é Deus No momento em que você Recebeu a Cristo Como seu salvador pessoal Você foi convertido Pelo Espírito Santo Você fez parte Começou a fazer parte da igreja É o Espírito Santo Quem batiza você No corpo de Cristo Então Ele quem gera essa unidade Você é um Não importa se você acredita nisso ou não Você é um Não é uma unidade De nome nacional Você é um Não é com os presbiterianos Você é um Com aqueles que creram No Senhor Jesus Sejam presbiterianos Batistas Metodistas Assembleia Não importa A bandeira De nome nacional Se a pessoa creu no Senhor Jesus Ela faz parte Do corpo de Cristo Agora Cada um de nós É um membro Diferente desse corpo É diferente desse corpo Deus estabeleceu Que uns vão ser Ouvidos Outros vão ser os olhos Outros vão ser a boca Outros vão ser os pés Outros vão ser as mãos Quem pôs você no corpo Foi Deus Então não queira Ocupar o lugar do outro É Deus quem distribui Os dons Nessa conjuntura Tem que ter muito cuidado Para não ter duas atitudes Lá Complexo Eu sou olho Eu não preciso dos pés Ah porque eu também Não sou olho O ouvido Eu também não quero ser Não Cuidado com isso Deus é quem Deu Os dons É Deus Quem estabeleceu Cada um No corpo Nós somos diferentes Uns dos outros Com isso A Bíblia está dizendo o seguinte Não tem desse negócio De crente Autossuficiente Não Eu sou crente Me basta a mim mesmo Eu não preciso nem de igreja Eu fico em casa E eu aliás Posso ouvir os pregadores Que eu quiser Eu posso ficar Sentado no meu sofá E assistir uma boa mensagem Para que eu vou na igreja? Não precisa de igreja? Precisa Eu vou lhes dizer Por quê? Primeiro Vamos pegar a ideia Do corpo E membros Tem um só corpo Muitos membros Esse braço aqui É muito bom Mas se eu cortá-lo Do corpo O que acontece com ele? Ele morre Fica inútil Vamos pensar Em outra figura Da videira Eu sou a videira verdadeira Meu pai é agricultor Vós sois os ramos Você pega A ideia De uma parreira de uva O galho Produz uva O ramo Se você vai E corta Do tronco O que acontece com ele? Ele morre Seca Tem vida Nele mesmo Vamos pensar no rebanho O que é um rebanho? É um monte de ovelhas Sobre os cuidados De um pastor Uma ovelha foge Do rebanho O que acontece com ela? Se torna presa fácil Ela não se protege Vamos pensar Num braseiro Você pega uma brasa Tira do braseiro O que é que acontece Com essa brasa Que ficou longe do braseiro? Se cobre de cinza E se apaga Então esse negócio De desigrejado Não existe Crente É membro Do corpo E é preciso Que ele funcione No corpo E não isoladamente Agora Notem vocês No versículo 5 Que existe a ideia De mutualidade E membros Uns dos outros Se eu sou membro Um do outro Olha que coisa maravilhosa Pense comigo No nosso corpo Você está andando Uma das frutas Mais bonitas Mais cheirosas E mais saborosas Chama-se manga Da manga rosa Então só tem em Minas É uma coisa maravilhosa Você vê uma manga rosa Seus olhos veem a manga Aquilo processa Lá em você Você sente o cheiro dela Você começa a salivar De vontade De comer aquela manga Mas é preciso Que a mão pegue a manga É preciso Que os dentes Triturem a manga É preciso Que o esôfago Introduza essa manga Para o estômago É preciso Que esse estômago Processa essa manga É preciso Que dali Se distribua Para o seu corpo Para que aquilo Vire a força E vigor Para o seu corpo Então o que o texto Está mostrando para nós É que o corpo Nós somos membros Uns dos outros Eu preciso de você Você precisa de mim Os dons que eu tenho Você não tem Os dons que você tem Eu não tenho Então eu supro você E você supra a mim Essa é a ideia De corpo Essa é a ideia De corpo Mas agora vem A questão dos dons A utilidade dos dons Olha comigo A partir do versículo 6 Tendo porém Diferentes Os dons segundo A graça Que nos foi dado Se profecia Ser segundo A proporção Da fé O que é profecia? Esse dom aqui Hoje é um dos dons Mais confusos Na igreja evangélica Brasileira Porque tem muita gente Que acha que profecia É eu chegar Para você E dizer Meu servo E eu Plá, 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 plá Como se eu fosse O próprio Deus Se não é para você Estou dando uma profecia É isso que Paulo Está ensinando Não Não Don de profecia Não é trazer Uma nova revelação Irmãos Prestem bem atenção No que o doutor Billy Graham Diz A bíblia Tem uma capa Ulterior Cessaram-se As revelações Porque se tivesse Revelação nova Tinha que estar na bíblia Tinha que estar escrito Paulo entendendo isso Na sua carta Os gálatas Diz que ainda que Vem um anjo do céu Trazendo uma nova revelação Trazendo uma outra doutrina Além daquela Que já foi posta Seja anátema Então o que é que Paulo está ensinando Aqui com o dom De profecia Se profecia Seja a segunda proporção Da fé Fé aqui É o conteúdo Da escritura É a mesma coisa Que Judas fala Batalhar pela fé Então O que é que É um profeta hoje O que é que É dom de profecia hoje É alguém que Se levanta no púlpito Abra a escritura Expõe a escritura Esse está exercendo O dom de profecia Por quê? O dom de profecia Vá rapidinho Comigo lá Para Primeiro Coríntios Capítulo 14 É Para você perceber isso Primeiro Coríntios Capítulo 14 É Paulo diz assim Versículo 3 Mas o que profetiza Fala aos homens Edificando Exortando E consolando A pregação Tem esse propósito Qual é o propósito? É o propósito De edificar É o propósito De exortar E é o propósito De consolar Aliás É o que está Escrito lá Em 2 Timóteo 3 Olha aí Comigo Por favor Fiquem tranquilos Que se Eu vou No passo Do gado E da criança Nesse texto Não vou ficar Preocupado De terminar O capítulo 12 Hoje não Nós vamos Até onde der Para ir Depois a gente Retoma Na outra aula Olha 2 Timóteo 3 Versículo 16 Toda a escritura É inspirada Por Deus E útil Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça O mesmo propósito Da escritura É o propósito Da profecia Porque o que é profecia? É a exposição Da escritura Então O dom de profecia É exatamente Esse dom De pregar A palavra de Deus De anunciar A palavra de Deus E não de Trazer visões Sonhos E novas revelações Forâneas As escrituras O que Deus De fato Proíbe Na sua palavra Vamos ao segundo dom Romanos 12 Versículo 7 Se ministério Dediquemos-nos Ao ministério Mas Me permita Voltar Porque me lembrei De um texto aqui Que não pode ficar de fora Ainda na profecia Vá comigo Por favor Para a carta Primeira carta De Pedro Capítulo 4 Versículo 10 O texto Que eu quero usar É porque já está falando Dos dons aqui Mas eu quero usar O versículo 11 411 Você pode ler o 411 Comigo? Vamos lá? Primeiro de Pedro 411 Vamos juntos? Se alguém fala Fale de acordo Com os oráculos De Deus Se alguém serve Faça-o Na força Que Deus Supre Para que em todas As coisas Seja Deus Glorificado Por meio De Jesus Cristo A quem pertence A glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos Chama sua atenção Para essa frase Se alguém fala Se alguém fala Fale De acordo Com os oráculos De Deus Em outras palavras É por isso que a Bíblia diz o seguinte Quando alguém se levantar Para pregar Para profetizar Os outros Julguem Julga como assim? É ser um crente beriano Não importa Se é o pastor Arival Se é o pastor Hernandes Se é o pastor José O Antônio O Manuel Não importa Quem sobe ao púlpito aqui Quando eu estou pregando Cabe a vocês A responsabilidade De estar com a Bíblia aberta E perguntando assim O pastor está sendo fiel É isso que a Bíblia está dizendo Ele está expondo A palavra de Deus Porque Esse é o papel Do pregador Fale de acordo Com os oráculos De Deus Ele não pode falar O que ele pensa O que ele acha O que ele gosta O que está na moda Ele tem que expor A palavra de Deus Está claro isso? Ok Então vamos agora Para Romanos 12,7 Olha aí comigo Por gentileza Se ministério O que é que ele diz? Se ministério Dediquemos-nos ao ministério A palavra ministério aqui É diaconia É o dom de serviço Meus irmãos Tem pessoas que tem esse dom Presta atenção nisso Nós temos os nossos diáconos Que são eleitos E ordenados Para esse ofício Mas É claro Que o dom de serviço Não se restringe Apenas aos diáconos Ordenados Isso é um dom espiritual Sabe aquela pessoa Sabe aquela pessoa Ela chega no ambiente E ela não espera Ninguém pedir Ou mandar Ela já vai tomando Iniciativa Para servir Ela tem o dom espiritual De serviço Então se você tem Esse dom Dedique-se a ele Dedique-se a ele Jesus foi um servo Para você ter uma ideia Até os políticos Deviam entender isso Está escrito lá em Romanos 13 Que As autoridades políticas São ministros de Deus E a palavra Ela é diácono Ou seja Os nossos Representantes políticos São servidores do povo Em vez de se servirem do povo É o que Deus ensina A sua palavra É um diácono Terceiro dom Olha aí comigo Versículo 7 Ou o que ensina Esmere-se no Fazer O dom de ensino É aquela pessoa Que tem esse dom Ele tem uma obrigação Se esmerar O que é se esmerar? Se dedicar Se empenhar Ele é um estudioso Ninguém pode Eu tenho o dom de ensino Mas é um cara preguiçoso Ele não gosta de ler Ele Ele é preguiçoso Começa a ler um livro Da Sonder Para Não Quem tem o dom de ensino Ele já tem Ele já tem Por natureza Por Natural Gostar de aprender Porque se você não aprende Você não ensina Quem cessa de aprender Cessa de ensinar Então esmere-se nisso Se você acha Que você tem o dom de ensino Louvado seja Deus Então você tem que ter Uma boa biblioteca Viu? Então compra livro Então estude Então se esmere Então aprenda Então investigue Então cave mais fundo Para você trazer Esse acervo Para o povo de Deus Terceiro dom Quarto dom Olha aí Versículo 8 O que exorta Faça-o com dedicação Irmãos Esse é um dom Maravilhoso Porque as vezes A gente pensa Que exortar É dar bronca Ou exortar o fulano Dar uma bronca nele Passar um sermão nele Não é essa A ideia que a gente tem Normalmente? Você conhece que tipo De gente na igreja Que acha que tem esse dom E começa Dar sermão em todo mundo? A ideia de exortação É a ideia de estar do lado Para encorajar É aquela pessoa Que quando o outro Está para baixo Ele chega E dá uma levantada É aquela pessoa Que quando alguém Está triste Ele chega Para consolar A pessoa está fraca Ele chega Para fortalecer E aí eu disse o seguinte Se você tem esse dom Da parte de Deus O que é que você Precisa fazer? Se dedique a ele Cuide de gente Coraje pessoas Anima pessoas Aliás irmãos Como isso é necessário Na igreja Necessário Porque gente Para botar você Para baixo Tem muita Mas gente Para dar uma palavra De ânimo Para você Dar uma B12 Na sua veia Tem poucas E Deus Doutou Na igreja Pessoas com esse Dom espiritual E se você tem Esse dom Então dedique-se a ele Outro dom Versículo 8 O que contribui Com liberalidade Essa é uma coisa Maravilhosa Irmão Sabia que Não está falando De dízimo De oferta Não Ele está falando De alguém Na igreja Que tem o dom De contribuição Via de regra Essas pessoas Deus dota Essas pessoas De recursos Financeiros Materiais E que não Tem o coração No dinheiro Mas tem o coração Na obra de Deus E ela faz isso Com o que? Com liberalidade Com a mão aberta Com a mão aberta É a pessoa Que ama a Deus E não o dinheiro E que ama A obra de Deus E não o dinheiro E que o dinheiro Que passa Pela mão dela Ela tem A capacidade De abrir a mão E ofertar Com generosidade Com liberalidade Outro dom Que preside Com diligência O que é dom De presidência? É aquele dom De liderança Vocês já perceberam Que algumas pessoas Deus dota com isso E preste atenção Dom de liderança E cargo Não é a mesma coisa Tem pessoas Que tem cargo De liderança Mas não são líderes Tem outros Que não tem cargo De liderança E são Líderes Então o que é Que é liderança? Basicamente Liderança É influência Influência O líder Ele 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 Como que absorve As pessoas As pessoas Seguem a ele É por isso Que o líder Nunca é neutro Ou ele é uma bênção Ou ele é uma maldição Porque sempre vai influenciar Ou para o bem Ou para o mal É por isso Que quem tem Esse dom De presidência Faça isso com o que? Com diligência Último dom Que menciona a Paula Aqui Quem exerce misericórdia Com alegria O que é dom De misericórdia? A palavra misericórdia É jogar o coração Na miséria do outro É aquela pessoa Sensível A necessidade do outro É aquela pessoa Que chega na igreja Ela distingue Fulano de tal Está passando A dificuldade Eu vou lá Ela tem Antenas ligadas Para essa questão Da sensibilidade As necessidades Do outro E sempre está buscando Socorrer isso E faz isso Não com um peso Mas com alegria É natural É natural Bom Dito isto Dessa relação Com Deus E da relação Com você mesmo Você entender Quem é você Sua autoimagem Está boa E você coloca Os seus dons A serviço De Deus E dos seus irmãos Agora vem A terceira relação Que é o relacionamento Com os nossos Irmãos Versículos 9 A 16 Então vamos dar uma olhadinha Aí Nessa Conjuntura linda Primeiramente Este amor Deve ter alguns ingredientes Primeiro O amor seja sem Hipocrisia Isso significa Sinceridade A palavra Hipocrisia Vem de uma palavra Grega Que significa Ator O que que é um ator? É alguém É alguém Que exerce Um papel Diferente Da sua vida Real Ele se veste Com outra pessoa Ele assimila A voz Da outra pessoa Ele se coloca No lugar Da outra pessoa E age Como se Outra pessoa Fosse Então Ele é o ator Quando Jesus Chama os fariseus De hipócritas Por que que Jesus Chama os fariseus De hipócritas? Vocês lembram Por quê? Eles representavam Um papel Que na verdade Eles não eram Qual o papel Que eles representavam? Gente santa Gente piedosa Gente que orava Gente que jejuava Gente que ofertava Gente que trazia Nas roupas E nos gestos Uma capa De santidade Mas lá por dentro Eles eram outra coisa O que Paulo Está dizendo É o seguinte Que O amor Não pode ser Hipócrita O que que é Um amor hipócrita? É quando Chego para vocês Ô irmão Eu te amo tanto Lá por dentro Eu falo Esse cara Não vale nada E eu para ele Estou dizendo Você é uma benção Meu irmão Ué Mas que negócio é esse? Quando a minha boca Fala algo Que o meu coração Não está sentindo Eu estou sendo o que? Um Hipócrita Um hipócrita Então não fala para ninguém Que você ama Se você não ama Sabe por quê? Porque a pessoa não sabe Mas Deus vê Deus vê Mas essa palavra O amor seja Sem hipocrisia Que é Sincero O amor tem que ser sincero Tinha um outro contexto Na língua Oriental É A palavra sincero Vem do latim Que significa Sem Cera E lá no Oriente Médio Você sabe Que tem muitos vasos Aliás A produção de vasos Uma coisa maravilhosa Fica encantado com os vasos Os vasos de cera E às vezes Nessa fábrica De vasos Alguns deles Saíam rachados Não tinha utilidade Nenhuma Não tinha valor Nenhum Tinha que ser descartados Mas e as pessoas Compravam esses vasos Rachados Trincados E cobriam Essas trincas De cera E enganava O comprador E aí quando a pessoa Ia comprar um vaso Você perguntava Eu quero um vaso Sem cera E daí vem a palavra Sincero Sincero Significa Eu não coloquei cera Na trinca Na rachadura Ou seja Eu que estou falando O que é fato Eu não estou escondendo As rachaduras Do meu caráter Nas minhas belas palavras O amor Precisa ser o quê? Sincero Então Amor seja sem hipocrisia Segunda coisa Além da sinceridade É o discernimento Detestai o mal Apegando-vos ao bem Então você percebe Que o crente Ele odeia e ama Ao mesmo tempo Com a mesma intensidade Ele odeia o mal E ama o bem Mas para você odiar o mal E amar o bem Você precisa de quê? De discernimento Porque se a gente não tiver discernimento A gente acaba amando o mal E odiando o bem Se a gente não tiver discernimento A gente acaba amando O que não precisa amar E odiando o que precisa Acolher Então Paulo diz Que na vida espiritual Nós temos que ter o quê? Discernimento Terceiro Afeição Olha o verso 10 comigo Amai-vos cordialmente Uns aos outros Com amor fraternal Irmãos Tem duas palavras aí Que importantíssimas Amar cordialmente E amor fraternal A palavra Amar cordialmente Traz a ideia aí Do amor Estorguê Amor estorguê É o amor De Família É o amor que pai tem Para o filho Já essa palavra Amor fraternal É filadeufia É amor de irmão O que eu chamo a sua atenção aqui É que nós devemos Amar os irmãos Na fé Os nossos irmãos Na igreja Com o mesmo amor Com o que nós amamos Os membros da nossa família De sangue Família de sangue É perfeita Você ama Seu irmão Seu irmã Seu pai Seu mãe Porque eles são 10 Só por isso que você ama Você acha que o seu pai Tem defeito Que a sua mãe tem defeito Você acha que o seu marido Tem defeito Que a sua mulher tem defeito Você acha que seus filhos Têm defeitos Pô se você falar Que eles são 100% Perfeitos Então eles são anjos Entre nós Não são filhos de Adão Acho que é né Agora Você deixa de amar Seu pai Sua mãe Seu filho Sua filha Porque eles têm defeitos Não Porque você tem um vínculo Com eles de Sangue Eles são sua família São seu sangue São sua carne Paulo está dizendo Que nós devemos Amar uns aos outros Da mesma Maneira Como se Irmãos de sangue Fossem Como se membros Da nossa família De sangue Fossem É com essa força Que Paulo está dizendo aí Mas que mais aí Além da afeição Honra Olha aí Preferindo-vos Em honra uns aos outros Bom isso é complicado Não é não? O que é preferir gente? Preferir é o seguinte Duas pessoas vão ser honradas Aqui hoje Uma pessoa vai ser honrada Aqui hoje Ou você Ou eu Qual a postura Que um crente toma? Não, mas eu preciso Se honrar primeiro Irmãos Vocês não estão percebendo Aqui eu tenho que ser primeiro? Não Você primeiro Eu prefiro você Eu dou a vez Para você Mas eu não falo isso Querendo outra coisa não Porque é fácil Você na hora De uma disputa Não, tudo bem Fica você Mas lá por dentro Eu queria que fosse eu Puxa vida O cara aceitou a proposta E acabou pulando Na minha frente Tem dois bifes Um grande e um pequeno Qual que você pega? Eu vou pegar o grande Porque você ia E desejar que o grande Fosse meu mesmo Então você pega o grande Preferir em honra Não é isso É você dar ao outro A honra Abrindo mão De você Meu irmão Só a graça faz isso Só a graça faz isso Que mais? Entusiasmo Olha o versículo 11 No zelo Não sejais remissos A palavra remisso Quem me dá um sinônimo De remisso? Vocês são bons De português aí Remisso No zelo Não sejais remisso Remisso A ideia de lerdo Devagar No zelo Não sejais lerdos Sede fervoroso De espírito Servindo ao Senhor O que Paulo está ensinando Para nós aí É a questão Do entusiasmo Irmãos Não pode ter um crente apático Apagando Desanimado Não hoje vai chover Não hoje está calor Não hoje o frio chegou Não dá para ir Porque eu estou cansado Porque eu trabalhei muito Essa semana foi difícil E toda hora que você pede Alguma coisa O cara Não, não dá Porque eu tenho outra coisa Para fazer Está desanimado O cara bota um desânimo Total Na testa dele Aí Paulo diz Não No zelo Você tem que ser Animado Você tem que ser Fervoroso de espírito Você tem que servir O Senhor desse jeito Que mais? Paciência Olha o versículo 12 Regozijar-vos na esperança Seja de paciência Na tribulação Na oração Perseverantes Meus irmãos Deixa eu dizer uma coisa Para você O que é esperança É aqui que não chegou ainda Você está esperando que chegue Aquela promoção Aquela melhoria No seu salário Aquela conquista Aquele negócio Aquela coisa Que você Tanto aguarda Você tem que esperar De que maneira? Você regozija na esperança Mas agora vamos falar Da esperança espiritual Qual a nossa esperança? É a glória É o céu É a vida eterna Na sua sentido pleno Maiúsculo Superlativo Espera com alegria E aí ele diz o seguinte mais Sede e paciência Na tribulação O que é tribulação? É um peso Que está esmagando você É um problema Problema de saúde Problema financeiro Problema familiar Paciência Paciência Na tribulação Na oração Fica firme aí Desanima não Está orando uma semana Ora duas Já tem um mês Ora seis meses Tem um ano Continua orando Persevere na oração Aí que mais? O que ele está dizendo? Além da paciência Generosidade Olha o versículo 13 Compartilhar as necessidades Dos santos O que ele está dizendo? Tem alguém na igreja Que está passando uma magrela? Tem alguém na igreja Que está desempregado E vai lá para saber Se está conseguindo pagar A luz O gás O aluguel Tem alguém precisando Do socorro? Tem alguém precisando De uma oferta sua? Vai lá Bota a mão no bolso Ajuda esse irmão É isso que Paulo está dizendo Compartilha a necessidade Dos santos Que mais além disso? Da generosidade Hospitalidade Versículo 13 Parte B Praticar a hospitalidade Nessa A palavra Hospitalidade aqui Irmãos É amor ao estrangeiro Porque Praticar a hospitalidade Com o irmão Que você gosta demais Você tem A vontade Que o cara Vem mesmo na sua casa Você faz até um empenho Faz até um jantar especial Para ele Para ele vir Não é disso aqui Que Paulo está falando Paulo está falando De você abrir Sua casa Para alguém É claro Que tinha um contexto Daquela época Que não tinha hotel Não tinha pensão Tinha muitos obreiros Que faziam trabalho itinerante E não tinha onde ficar O cara nunca tinha visto Irmão Ele está passando pela cidade Não tem lugar onde ficar Abra sua casa É de você Abrir sua casa Para hospedar É hospitalidade Que mais aí Boa vontade Versículo 14 Abençoai os que vos perseguem Abençoai E não amaldiçoeis É a história Que nós pregamos No culto da manhã Hoje Na história do Edom Se alguém faz mal Para você Se abençoa Se alguém Amaldiçoa você Se abençoa Se alguém persegue você Você abençoa Irmão Só a graça Deus faz isso Só a graça De Deus Simpatia Olha o versículo 15 Comigo Alegraivos com os que choram Aqui está um negócio Complicado A palavra simpatia Quem pode me dizer O significado da palavra simpatia Vem de duas palavras gregas Patós É sofrimento É dor Sim É do lado de Simpatia É você sofrer Do lado do outro Tem uma palavra mais forte Que é simpatia Que é empatia Se simpatia É sofrer do lado Empatia É sofrer Dentro É entrar na pele do outro Agora O que ele está nos ensinando Aqui É o seguinte Vejam vocês Alegrar Com os que se alegra Chorar com os que choram A psicologia Diz Que nós temos Mais facilidade De chorar Com os que choram Do que nos alegrarmos Com os que se alegram A gente É mais capaz De solidarizar-se Com o outro Na dor Do que celebrar Com ele Nas suas vitórias E se expressa O egoísmo Do nosso coração Agora O que não pode Quem esteve aqui No culto amanhã Ouvindo a mensagem Alguém teve? A maioria de vocês O que não pode É fazer igual O Edom fez É se alegrar Com a ruína do outro O outro está passando Uma magrela Estou celebrando O outro está sendo maltratado Estou feliz O outro está sendo saqueado Eu ajudo a saquear O outro está tentando escapar Para não morrer Eu vou lá E entrego o cara Para a morte Não, aí é crueldade A Bíblia diz Que você se alegra Com os que se alegram E você chora Com os que choram Mas que mais? Olha aí comigo Por gentileza A questão da harmonia Versículo 16 Tende o mesmo sentimento Uns Para com os outros Meus irmãos amados Que coisa linda Isso aqui Paulo está costurando A questão Da comunhão Entre os irmãos Eu tenho o mesmo sentimento Um com o outro Você me ama Eu amo você Você cuida de mim Eu cuido de você Você me abençoa Abençoa você Esse é o projeto De Deus É que a igreja Seja um lugar De cura E de comunhão Mas agora Eu vou sintetizar Tudo isso Em apenas Cinco frases Que nós falamos aqui Primeiro Você precisa ter O seu coração Aberto Versículos 9 e 10 Você precisa amar Amar Sem hipocrisia Amar Cordialmente Amar Com amor fraternal Amar Preferindo o outro Em vez de você Abra o seu coração Crente tem que ter Coração aberto Segundo Crente tem que ter Não só coração aberto Tem que ter Bolso aberto Olha o 13a Compartilhar as necessidades Dos santos Bolso aberto Irmãos Não combina Um crente Suvina Mão de vaca Pão duro Não combina Aliás Hoje eu quero tratar Desse assunto Nos cultos Por vir É A bênção De você ter O bolso aberto A alma Generosa Diz a Bíblia Faz o que? Prosperará Mas Aquele que retém Mais do que é Legítimo Isso é pura Perda A Bíblia diz Que se você Semeia Você Cole Quem semeia Muito Cole Muito Via de regra Quando você Dá uma oferta Para alguém Sem esperar Retorno Não é barganha Não é negócio Você recebe Muito mais Mas recebe Muito mais Não só De bênçãos Espirituais Até de bênçãos Materiais Porque a Bíblia diz Que quem dá O pobre A Deus Empresta E Deus Não fica Em dívida Com ninguém O bem Que você Faz Recai Sobre a sua Própria Cabeça Então preste Atenção Nisso A Bíblia diz Que onde estiver O nosso Tesouro Aí estará Também o nosso Coração Se você Não aprendeu A benção Da generosidade Faça A prova Disso Pense aí Essa semana Meu Deus A quem Que eu preciso Dar uma oferta Essa semana Dê Faça uma experiência Comece E você vai ver Que revolução Vai ter na sua Vida espiritual Então coração Aberto Segundo lugar Bolsa Aberta Terceiro Casa Aberta Versículo 13b Diz Praticar hospitalidade Então deixa eu dizer Para você Eu fico Preocupado Às vezes Com algumas coisas Que eu vejo Brasil afora Às vezes a pessoa Faz uma casa Tão bonita Tão bonita Mas tão bonita E o sofá Está tão bonito E a mesa Está tão bonita E as coisas São tão bonitas E o tapete É tão bonito Que a pessoa Não quer que ninguém Entre É bonito demais Para uma pessoa Pisar Hã? De jeito nenhum O negócio Tem que Parece Parece Um negócio Bibilosinho Para que Você tem Sua casa? Não pode tocar Não pode encostar Não pode mexer Não pode pisar Não pode nada É só para ver É só para tirar Fotografia É só para impressionar Os outros Não é Não é a casa Que vai me servir Eu que vou servir A casa Não vou receber Ninguém em casa Que vai bagunçar Paciência gente Não faça Da sua casa Um ídolo Não faça Dos seus móveis Um ídolo Não faça Da arrumação Da sua casa Um ídolo Praticar Hospitalidade Casa aberta Quarto lugar Devemos ter Lábios abertos Olha o versículo 14 Abençoai Os que vos perseguem Abençoai Não amaldiçoes Irmãos amados Olha que coisa A pessoa está falando Mal de você Você fala bem dela A pessoa faz mal Para você Você faz bem Para ela Quem vence Você desse jeito? Você já é Vitorioso Você desarticula A pessoa Mas finalmente Você precisa ter Coração aberto Bolsa aberta Casa aberta Lábios abertos Mas você precisa ter Alma aberta Versículos 15 e 16 Alegrai-vos Que os que se alegram Chorai com os que choram Tendem o mesmo sentimento De uns para com os outros Então Paulo está ensinando Como é que você lida Com os seus Irmãos Mas já que vai dar Para terminar Nós temos aí Dez minutos ainda Relacionamento Com os nossos Inimigos Vimos com Deus Vimos com nós mesmos Vimos com os irmãos Com os inimigos Versículos 17 a 21 Primeira coisa Versículo 17 Não devemos retaliar Não torneis a ninguém Mal por mal Esforçais por fazer o bem Perante todos os homens Retaliar É você guardar Na manga Uma oportunidade Para dar o troco Em quem Fez o mal Para você Pense comigo Na história De José do Egito Seus irmãos O venderam E quando ele Teve a oportunidade De se vingar Ele fez o bem Pense comigo Em Jó Seus amigos O acusaram E ele orou Por eles Pense comigo Em Jesus Foi pregado Na cruz E ora Pelos seus Algozes Pai Perdoa-lhes Porque não sabe O que fazem Pense comigo Em Estevão Está sendo Apedrejado E ele ora Senhor Jesus Não impute A eles Esse pecado Não retalie Segundo Não devemos Criar Conflitos Desnecessários Olha o versículo 18 Se possível Quando depender De vós Estende paz Com todos os homens Você Não seja um encrenqueiro Não seja um criador De problema Você conhece gente Que onde chega O ambiente Transtorna Ele sempre joga Uma pessoa contra a outra Ele sempre cria Um entreveiro Ele sempre cria Uma discussão Desnecessária Ele sempre gera Uma briga Desnecessária Quanto depender De vós Tende paz Com todos os homens É claro que tem hora Que você não pode Sacrificar a paz Você não pode Sacrificar a justiça E a verdade Por causa da paz Não Não é paz A qualquer custo Mas você Não deva ser O provocador Da contenda É o que Paulo Está ensinando Terceiro princípio Não devemos Vingar-nos Das pessoas Que nos fazem mal Versículo 19 Não vos vingueis A vós mesmos Amados Mas dai lugar A ira Porque está escrito A mim Me pertence Vingança Eu é que Retribuirei Diz o Senhor Então preste atenção Nisso O nosso papel Não é dar o troco Não é vingar Não é devolver O mal Com o mal Vingança Não é conosco Esse ato Da vingança Pertence a Deus É uma apropriação Indébita Minha Querer me vingar Eu não posso Fazer justiça Com as minhas mãos Eu tenho que entregar Para Deus Lembra o que Paulo disse Lá em 2 Timóteo Capítulo 4 Sobre Aquele indivíduo Chamado Alexandre Latueiro Alexandre Latueiro Causou-me muitos males O Senhor Lhe dará paga Eu não Meu papel é perdoar Meu papel é entregar Nas mãos de Deus Deus sabe fazer Eu não sei Então Não exercer vingança Quarto Penúltimo lugar Não devemos guardar mágoa Mas perdoar Olha o versículo 20 Pelo contrário Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Amantuarás brasas vivas Sobre a sua cabeça Agora preste atenção Irmãos Presta atenção Que não basta Só não guardar mágoa Não basta só Não fazer o mal A quem faz o mal Para você O texto está No aspecto positivo Pelo contrário Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isto Ou seja Não basta vocês Não O cara me fez mal Eu vou cruzar os braços Não vou desejar mal para ele Não vou fazer mal para ele E tal Bastou isso? Não Você começa a fazer outra coisa Você abençoa ele Você ora por ele Você dá ele pão Você dá ele água Você está servindo a ele E com isso Paulo diz Você está juntando Brasas vivas Na cabeça dele Preste atenção Que ele é uma figura literal Não viu gente Não é botar fogo Na cabeça da pessoa Não A ideia é a seguinte Você bota uma pulga Atrás da orelha dele Você leva essa pessoa A ficar a pensar Por que que eu fiz o mal Para ele Eu estou falando mal dele Ele está me abençoando Ele está me servindo O que que está acontecendo? Que poder é esse? O que que tem que essa pessoa Faz isso? Qual a motivação Dessa pessoa Que está por trás? E ela então É incomodada espiritualmente A repensar a vida dela Porque você está devolvendo O mal Com o bem Finalmente Como é que você lida Com o seu inimigo? Quinto lugar Não devemos ser derrotados Pelo mal Mas devemos vencer O mal com o bem Verso 21 Pode ler comigo Toda a igreja Não te deixes vencer Do mal Mas vence o mal Com o bem O mal não pode vencer você Você não é o derrotado Você vence o mal De que maneira? Com o mal maior? Com truculência? Com vingança? Esmagando a pessoa? Destruindo a pessoa? Não Você vence o mal? Com o bem Então vamos sintetizar Nós tratamos hoje aqui De vidas transformadas Relacionamentos Transformados Relacionamentos com quem? Primeiro? Com Deus Segundo? Com nós mesmos Terceiro? Com os nossos irmãos Quarto? Com os nossos inimigos Agora é hora de você Fazer uma pergunta Essas transformações Estão na minha vida? A minha vida Reflete essa mudança? As minhas relações Com Deus? Comigo mesmo? Com os meus irmãos? Com os meus inimigos? É hora de nós orarmos a Deus Pedir Senhor Faça isso comigo Restaura a minha vida E restaura os meus relacionamentos Vamos ficar em pé? E vamos orar Senhor Deus Nós te agradecemos Nesta manhã Pelo privilégio De estudarmos a tua palavra Nós te agradecemos Porque um dia Fomos alcançados Por tua graça Estávamos mortos E recebemos vida E agora Deus Nós queremos te oferecer Nosso corpo Nossa mente A nossa vida No teu altar Queremos Deus Reconhecer que O que somos Somos pela tua graça E queremos amar Os nossos irmãos Queremos servir Os nossos irmãos Queremos ter o coração aberto Queremos ter O bolso aberto Queremos ter a casa aberta Queremos ter os lábios abertos Queremos Deus Que a nossa alma Esteja aberta Para os nossos irmãos E nos ajude Meu Deus A não pagarmos O mal Com o mal Ajude-nos Deus A devolver O mal Que recebemos Com o bem Ajuda-nos a vencer O mal Com o bem E que desta forma A tua igreja Possa ser fortalecida Edificada E reanimada Na tua graça Para viver uma vida Digna do teu nome Em nome de Jesus Oramos Amém O mal O mal Amém Obrigado.